Brasileiros já tiraram 350 bilhões de reais do Brasil em um único mês. Este é o retrato do desastre econômico do governo Lula. Você vê petistas dizendo, mas veja só, o Brasil está sendo reconhecido internacionalmente retomando o seu grau de investimento, né? Agências que atestam a confiabilidade do país estão melhorando o rating do Brasil para receber mais investimentos. Veja só, a taxa de inflação está absolutamente controlada, coisa de país civilizado, né? Temos que comemorar os nossos indicadores econômicos. Primeiro, é engraçado que os petistas só comemoram sucessos econômicos que não têm absolutamente nada a ver com ações do Lula. O controle da inflação e o aumento e a entrada no grau de investimento do Brasil vem justamente pelas ações daquele que Lula mais ataque e mais critica, que é o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Se ele não segurasse a Selic como ele está segurando agora, com o risco fiscal, ou seja, com o dinheiro caro como o dinheiro está agora, porque não há confiança de que o governo vai pagar as suas dívidas e por isso os juros estão mais altos e é por isso que o Banco Central, não por vontade de Roberto Campos Neto, mas pela conjuntura econômica, mantém os juros altos para controlar a inflação. Aí eles comemoram a inflação se esquecendo que justamente a maior missão de controlar a inflação é do Banco Central, do Banco Central que eles tanto atacam, portanto a inflação teria disparado, não fosse Lula, terá sorte de ter um sujeito como Roberto Campos Neto na presidência do Banco Central. Mas ainda assim o desastre econômico acontece, está em números, está em dados, está em fatos e você precisa me ajudar a espalhar isso para aqueles que votaram no PT e estão acreditando nessas farsas, nessas mentiras de que a economia está indo bem. Antes de continuar esse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo o máximo que você puder para você espalhar, para que as pessoas saibam exatamente o que está acontecendo com a economia, com a política do nosso país. Vou pedir também que vocês entrem no meu Discord, que é onde eu recebo sugestões de projetos de lei, que é onde você tem debates, onde você tem distribuição de brindes, enfim, você pode juntar o seu pessoal para fazer uma gameplay. Desde quem quer fazer debates sérios até quem quer simplesmente se juntar para jogar ou fazer memes, quer fazer uma produção, quer fazer um vídeo, um edit que eu publique no meu TikTok, nos meus rios, manda lá. Se ficar legal, eu publico. Pode até me zoar lá, colocar para eu ficar cantando como inteligente artificial, como já fizeram lá no meu Discord. Pode colocar lá que eu publico sem problema nenhum bom conteúdo que vocês enviam e que vocês editam por lá. Bom, vamos lá. A coluna do Claudio Humberto noticia que os brasileiros tiraram 350 bilhões de reais em um único mês do Brasil. Só em janeiro, primeiro mês do atual governo, foram 350 bilhões de reais para o exterior. Isso não significa que tiraram apenas 350 bilhões de reais do Brasil. Significa que em um único mês, no primeiro mês do governo Lula, tiraram 350 bilhões de reais que poderiam estar gerando emprego, renda, que poderiam estar sendo emprestados a juros mais baixos para os empresários brasileiros, mas que agora estão lá fora, que agora estão dolarizados. Eu vou falar para uma experiência pessoal. Desde muito pequeno, mesmo sem ter muito dinheiro, meu pai sempre me ensinou a fazer um pé de meia, a guardar o máximo possível. Sempre que eu ganhava dinheiro de presente, eu guardava, eu sempre poupava, porque foi o que eu aprendi desde criança e depois de adulto, além de poupar, aprendi também a investir, a fazer o dinheiro render. E eu mesmo, conhecendo a política e sabendo das políticas econômicas do governo Lula, e sabendo o que seria um governo Lula 3 de vingança contra adversários políticos, etc. E já vendo o cenário de rombo, já herdado também da gestão anterior, com mais de 350 bilhões de reais de déficit, Eu mesmo já coloquei boa parte do meu patrimônio em investimentos estrangeiros, que tem um rendimento muito maior, mas muito superior àquilo que se está tendo aqui no Brasil, justamente em razão do desastre econômico que está sendo o governo Lula. Além disso, nós tivemos um resultado em junho das contas públicas, que deram um rombo nas contas públicas de 45 bilhões de reais. Ou seja, o governo teve que tomar, vai ter que tomar 45 bilhões de reais emprestado do dinheiro do mais pobre para bancar aumento de gasto público. No momento de crise, no momento que o país está passando necessidade, no momento que você está trabalhando igual um cavalo para pagar os seus impostos, o governo continua aumentando os gastos, e mais com essa farsa desse arcabouço fiscal baseado em arrecadação. E o pacote de maldades já está amunciado. Vai vir um pacote econômico por parte do Haddad, só aumentando tributação, só aumento de imposto, aumento de imposto em renda, aumento de imposto em patrimônio. E veja, eu concordo que a gente deve adotar a lógica de países desenvolvidos, de não tributar o mais pobre no consumo, de não desincentivar o consumo, de não desincentivar o comércio, a indústria, os serviços, tributando, concentrando a tributação no consumo, em vez de concentrar no patrimônio e na renda. Eu acredito, sim, que a gente deve concentrar, como os países desenvolvidos, os mais capitalistas e liberais fazem, concentrar a tributação nos lucros e dividendos, no patrimônio, na renda e não no consumo. Só que eu defendo isso de uma maneira muito diferente. O que os petistas defendem é que se mantém a carga tributária do consumo, se possível aumentar, mas eles não conseguiram, porque a gente colocou na reforma tributária uma cláusula que impede o aumento de imposto sobre o consumo, mas eles defendem que a renda e o patrimônio têm uma carga maior, não cortando o imposto do consumo, mas aumentando o imposto da renda e aumentando o imposto do patrimônio. E isso eu sou absolutamente o contrário. O que eu defendo é que você corte os impostos do consumo, cortando gastos da máquina pública, e eu já dei vários exemplos, inclusive com projetos aprovados e ações judiciais providas já, em que eu consegui economizar mais de 150 bilhões de reais em relatórios aprovados em ações judiciais. Eu já mostrei que dá para cortar na carne, sim, para a gente cortar a tributação sobre o consumo. E aí você não precisa mexer na tributação, no patrimônio e na renda. Você pode manter a carga atual, diminuindo a tributação sobre o consumo, cortando na carne, fazendo uma reforma administrativa, coisa que o governo petista não quer fazer. Então, sim, a gente pode e deve adotar a lógica de país desenvolvido de não tributar tanto o consumo, porque ele é mais pesado sobre os mais pobres, porque ele cria uma distorção de transferir renda do mais pobre para o mais rico. Mas não se faz isso aumentando o imposto no patrimônio e na renda, se faz isso cortando o imposto no consumo, deixando o consumo mais barato, deixando a tributação do consumo em um patamar menor do que está hoje o patrimônio e a renda. É assim que se faz a lição de casa. Infelizmente, não é isso, não é essa a ideia do governo. A ideia é taxar o máximo possível, é querer encontrar o máximo possível de meios e de lugares para você tributar. E, além disso, mais um desastre econômico anunciado é que a nomeação do economista com muitas aspas, Marcio Poshman, para quem não conhece, eu conheço, eu sou da região de Campinas, conheço muito bem esse sujeito. Pesquisem a história dele. Ele é um derrotado histórico nas eleições da cidade de Campinas, sempre com propostas esdrúxulas e um economista, sim, maluco, que não é levado a sério pela academia, que não é levado a sério pelos economistas, mesmo aqueles mais intervencionistas, mesmo aqueles que mais defendem gasto público, não levam a sério Marcio Poshman porque ele é uma piada, ele é um militante político. Ele coloca os seus títulos acadêmicos e uma pseudo-produção científica a serviço da sua posição ideológica. Ou seja, ele não analisa os fatos, ele não quer saber o que aconteceu e qual é a melhor maneira de lidar com aquilo que aconteceu. Onde é que está a escassez e qual é a melhor maneira de lidar com aquela escassez. Ele está preocupado com qualquer projeto de poder do meu partido. Como eu posso utilizar o meu título acadêmico de economista para criar uma tese que dê respaldo a esse projeto de poder? Esse é o papel dele, essa é a função dele. E o que ele está assumindo agora, nomeado por Lula? O IBGE. Um dos institutos mais importantes que o país tem para ter como base, números indicadores para fazer políticas públicas. E agora ele está basicamente colocando um sujeito absolutamente desqualificado e sendo nomeado por IBGE. Então, espalhem esse vídeo o máximo possível para a gente mostrar esses dados para aqueles petistas que insistem em querer dizer, trabalhar com aquele viés de confirmação deles de que eles só aceitam notícias boas sobre economia. Só que aí eles não param para ver que as notícias boas sobre economia vêm todas no sujeito que está segurando a economia brasileira nas costas chamado Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central e inimigo, né? Parece até que mortal de Luiz Inácio Lula da Silva. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.